Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Vamos começando agora essa apresentação onde eu vou falar sobre estratégias de vendas para produtos digitais para aqueles que escolheram ter um modelo de negócios como produtores digitais que vende todos os dias com lucro, segurança e previsibilidade. O que eu vou apresentar para você agora, eu vou mostrar na prática aqui para vocês todo o meu portfólio de produtos ou pelo menos uma parte do meu portfólio de produtos. Hoje eu tenho mais de 50 produtos. Eu vou mostrar aqui algumas categorias de produtos, dividido entre conteúdo, processos, orientação e acompanhamento e traduzindo livros físicos, livros digitais, programas de mentoria, certificações, treinamentos e grupos de negócios. Vou explicar cada uma dessas categorias para vocês e principalmente estratégia de vendas para cada uma dessas etapas, para cada um desses bastidores. Mas o primeiro ponto que eu quero discutir com você é o seguinte, recentemente eu falei que a maioria dos produtores digitais eles cometem o que eu considero um erro, que é tentar criar um produto simplesmente pensando em termos de pico de faturamento. Por exemplo, natural, eu vou lançar um produto e a minha meta com esse produto é que ele faça 100 mil reais, 80 mil reais, 200 mil reais, 50 mil reais em penas, por exemplo. Nada contra, nada de errado em você colocar metas financeiras, está certíssimo. O ponto é, essa não é a única meta que você tem que levar em consideração. Você precisa pensar em termos de produtos analisando o seguinte, eu vou criar um produto que ele vai vender, mas eu quero validar esse mercado. Você não pode ser um homem de um produto só, uma empresa de um produto só, um produtor de um sucesso apenas. É muito difícil você manter um único produto vendendo sempre, sem que você tenha um mix de produtos, sem que você tenha aí uma estrutura por detrás do teu negócio. Mas o ponto chave é que muitos começam falando que eu quero um pico de faturamento. O grande problema de quem trabalha apenas com picos de faturamento, ou seja, eles se preparam ali para fazer uma campanha, executam aquela campanha, é a escassez da recorrência. Quando você não tem recorrência no teu negócio, eu não falo necessariamente de um produto de pagamento recorrente, mas eu falo de vendas frequentes acontecendo na sua empresa, você sofre com a instabilidade financeira, a imprevisibilidade de caixa. Ou seja, por mais que você tenha executado uma primeira campanha com um relativo sucesso, isso não significa necessariamente, ou seja, obrigatoriamente, que a próxima campanha terá o mesmo sucesso. Muitas vezes a primeira campanha que você faz é um sucesso tão estrondoso que até impacta na segunda campanha, porque muitas vezes aquela audiência que você tinha comprou na primeira campanha. Então, como você não tem um outro produto para oferecer, como você não tem uma outra solução, como você não tem uma nova proposta, muitas das pessoas que ainda te acompanham, que ainda estão na tua lista de e-mails, que ainda assistem os teus vídeos, eles compraram aquele primeiro produto. Eles não têm mais nada para comprar, ou seja, você está na escassez da recorrência e você está na dependência eterna de novos leads. Você sempre depende de novas pessoas, novas pessoas, novas pessoas. Qual que é o problema? Eu conheço casos de empresas, por exemplo, que durante um ano acumularam cerca de 8 mil alunos, vendendo um único produto. Só que quando chega no ano 2, ele consegue fazer um volume de novos alunos, né? Novos alunos. Ele consegue fazer um volume de 4 mil alunos. E aí, quando é no outro ano, novos alunos, no terceiro ano, ele só consegue 2 mil alunos. Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, porque ele sempre tem a dependência de novos. Mas existem casos também que no ano 1, foi lá 8 mil alunos, mas quando foi no ano 2, conseguiu 14 mil alunos. Estou falando de números grandes aqui, só que o problema, o custo por aluno aumentou em mais de 300%. E aí começa a ficar, então, essa gangorra, essa briga numérica de que eu quero mais alunos, está mais caro ter mais alunos, eu preciso de novos alunos, eu preciso de mais audiência, eu preciso de mais pessoas, porque você só tem um produto e você só vende esse produto de tempos em tempos. Essas empresas, eu não estou dizendo que elas deveriam parar de vender aquele produto, afinal ele dá certo. O que eu estou dizendo é, não esqueça dos seus alunos. Existem pessoas que já compraram o teu produto, que gostam de você, que investiram em você. Será que ele não precisa de mais nenhuma solução? Será que o teu produto é realmente tão perfeito assim, tão completo assim, que não tenha mais nada a ser oferecido? Não tenha mais nada a ser criado? Será que não existe nada de novo ou nada um pouco mais completo ou diferente para você oferecer para os seus alunos? O grande ponto é que muitos desses seus alunos que são esquecidos, eles acabam entrando em outras jornadas. E muitas vezes essa nova jornada é o que está causando a queda nas suas vendas. Mas eu não vou falar especificamente sobre isso, eu só queria deixar esse alerta geral sobre a limitação do pensamento de apenas pico de faturamento. Ah, então você está querendo dizer que vender todos os dias é perfeito? Não. Quando você vende todos os dias, ou seja, quando você estrutura para vender todos os dias, tem inúmeros benefícios, como a previsibilidade, como a segurança, como a tua margem de lucro, que ela é muito maior. Mas muitas vezes as pessoas querem ter picos maiores de faturamento, ter picos maiores de lucro. E quando você está ali vendendo, seja o mesmo produto ou um mix de produtos todos os dias, é muito mais interessante você validar isso primeiro, para depois você tentar gerar pico de vendas. Que é o que eu chamo de campanha de ativação. Eu estou chamando de campanha de ultramonetização. Vou explicar para vocês o que é que é ultramonetização. Porque assim, se vamos imaginar que você vende todos os dias, se tem lá um produto de 500 reais que vende todos os dias, se ela tem um produto de mil reais que vende todos os dias, mas você fala, Atanel, eu sinto que eu já tenho um volume de alunos, eu já tenho uma certa audiência que eu possa criar algo mais forte. Então vamos aplicar esse mesmo exemplo. Vamos imaginar que vendendo todos os dias, o produto 1, ele vendeu aí o produto 1. Dentro de um ano, ele fez mais ou menos 5 mil vendas. Vamos imaginar que o produto 2 gerou 3 mil vendas. Vamos imaginar que o produto 3, que tem um ticket ainda maior, gerou 500 vendas durante o ano. O que eu quero dizer é que quando você vende todos os dias, e aí eu vou dar esse exemplo para vocês, das estratégias que eu uso, você vai entender que existe um dado momento onde você tem um acumulado de pessoas que já compraram determinado formato de produto que eles podem avançar para o próximo produto. E é aqui que você pode fazer, desde uma campanha de ativação, desde uma campanha de ultramonetização. Eu vou dar um exemplo para vocês falando aqui, por exemplo, dos meus produtos. Então deixa eu começar só a pincelar esse assunto. Imagine só que eu tenho um treinamento, por exemplo, aqui de R$47,00. Um palestras lucrativas da vida. Vamos imaginar que durante 12 meses, eu fiz um total de 10 mil vendas desse produto. Mil vendas por mês, certo? Agora vamos pegar que dentro de determinado mês, eu fui lá vendendo todos os dias, gerando leads e tudo mais, etc. Vamos imaginar, vamos colocar o número aqui, 500 vendas. O ponto-chave é, essas 500 pessoas que compraram esse produto, o que eu vou fazer com essas pessoas? O que eu posso oferecer para essas pessoas? E aí eu tenho uma série de outras opções para que essas pessoas possam comprar. Mas vamos imaginar, vamos pegar um cenário que durante 3 meses, eu vendi um produto, por exemplo, como o Copyright 10X, que ele é um produto de R$4.000,00. O Mestre da Monetização, que é um produto de R$2.000,00. Vamos imaginar que eu fiquei vendendo esses produtos aqui. E vamos imaginar que durante um período de 3 meses, eu fiz mais ou menos 300 vendas desses dois produtos. Muitas pessoas da minha lista que não compraram esses produtos aqui, eles estão mais pré-dispostos, vamos colocar assim, ou mais preparados para comprar produtos como esse, de R$500,00. Ou mesmo um produto como o próprio Funil Automático E-Book, de R$297,00. Então, primeiro você tem aquelas pessoas que viram uma oferta maior, de um valor maior, e elas não compraram, e você pode oferecer algo mais barato. Mas, ao mesmo tempo, você tem aquelas pessoas que já compraram o teu produto de maior valor, e elas querem algo ainda mais completo. Elas querem algo ainda mais avançado. E aqui que entra o que eu chamo da campanha de ultramonetização. Em muitos casos, você vai gerar um baita pico de lucro para a tua empresa quando você simplesmente vende para aquelas pessoas que já compraram alguns dos seus produtos. E esse é o grande ponto cego da maioria dos produtores digitais. Eles se concentram tanto em novos alunos, novos alunos, novos alunos e novos alunos, que eles esquecem que tem várias pessoas, em muitos casos milhares de pessoas, que já compraram um produto, que já compraram um treinamento, e elas simplesmente estão esperando. Qual é o meu próximo passo? Qual é o meu próximo nível? Para onde que eu vou agora? O que eu deveria fazer agora? E essa é a oportunidade que você tem quando eu falo que é o segredo mestre. Você ter processos mensais que você consiga gerar novos leads todos os dias, vendas todos os dias, ativação todos os meses, e uma ultramonetização a cada 15 ou 30 dias. O que são os novos leads todos os dias? Aqui são seus ímãs digitais. Vendas todos os dias. Você vai vender todos os dias os seus produtos de R$19,90, seus produtos de R$47,00, e pelo menos um produto de monetização, que possa gerar o resultado do seu mês, entre, vou colocar entre R$1.000, entre R$1.000 e R$5.000, que é o que eu geralmente faço. É muito importante você ter um produto como esse que vende todos os dias pelas suas campanhas semanais, porque isso garante um bom caixa para você. Isso aqui garante que você pague o tráfego, isso aqui garante que você pague os custos fixos, e isso aqui garante que você o quê? Tenha um lucro, um bom lucro mensal. Isso aqui gera a segurança, a previsibilidade, a lucratividade do teu negócio. Ativação todos os meses. Aqui são produtos que você vende para aqueles que não compraram o seu produto principal. Então, nesse caso aqui, tudo isso aqui é automático. Isso aqui é automático. Isso aqui nas suas campanhas semanais. Vou colocar aqui semi-automático. Não vou explicar muito esse conceito de semi-automático, mas é um conceito que a gente trabalha bastante, que são campanhas semi-automáticas. Ou seja, isso aqui vende com publicidade. Anúncio rodando, no upsell, página de obrigado. Isso aqui vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo, vai vendendo. Tende a vender um grande volume. Isso aqui são as campanhas semanais que você vai vendendo nesses seus produtos. Então, vamos imaginar, por exemplo, você pode ter uma meta aqui, se você tem um produto de mil e um produto de cinco mil, você pode ter uma meta aqui de cinquenta a cem vendas desse produto. Já vai te dar um bom resultado. Vamos imaginar que você venda cem unidades e um produto de mil. Está te dando aí cem mil reais por mês. Óbvio, você pode trabalhar o número que você quiser aqui. De cem a trezentos, de trezentos a seiscentas vendas. Existe uma estratégia para cada um desses pilares. Desde o zero, do zero aos cinquenta, zero a cinquenta vendas, pelo menos as primeiras vendas, de um ticket de mau valor, o que você tem que fazer. De cinquenta a cem, de cem a trezentos, de trezentos a seiscentos. Tem algumas mudanças que você precisa trabalhar, tem algumas estratégias diferentes que você precisa se organizar. Mas, enfim, ativação todos os meses. Para aqueles que não compraram o seu produto principal. O ideal é que seja um produto diferente da automação. Ou seja, quando a pessoa entrou na tua lista de e-mails, ela viu essa oferta aqui automática. Se ela não comprou, não vai na ativação tentar vender esse mesmo produto. O ideal é que você possa ter algum produto diferente. No meu caso, geralmente são os treinamentos ao vivo. Geralmente são livros novos que eu vou lançar. Algo de diferente que eu faço. Por exemplo, a pessoa entrou na minha lista e eu tentei vender esse primeiro produto para ela. Ela não comprou, beleza. Ou comprou, ótimo. Eu vou passar pelo menos 30 ou pelo menos 20 a 25 dias, uns 30 dias de um mês, me concentrando em vender aquilo que é mais lucrativo para mim. Mas vai chegar o momento que eu falei, poxa, eu já tentei vender 3, 4 vezes e essa pessoa não comprou. Deixa eu dar uma outra opção para ela. E aí que eu faço a ativação. Onde que entra a ultramonetização? Todas as semanas, vamos imaginar, lembra que eu falei, 50 vendas, 100 vendas, 300 vendas. Vamos imaginar que nesse caso aqui específico, eu fiz dentro de 25 dias, 200 vendas. 200 vendas entre um produto de 1.000 a 5K. A pergunta é, o que fazer com essas pessoas? É aqui que entra a campanha de ultramonetização. Para essas pessoas que eu vou oferecer um grupo de negócios, para essas pessoas eu vou oferecer uma mentoria, algo de alto valor. E a outra ultramonetização que você pode fazer é oferecer um outro produto com valor de 1 a 5K. Ou seja, vamos imaginar que eu passei o mês de agosto inteiro tentando vender ali o meu produto, a minha formação de copywriters. Formação de copywriters, formação de copywriters, beleza. Pessoas compraram, pessoas não compraram. Eu posso agora tentar oferecer para a minha audiência um novo produto de alto valor. Por que você não compra o Clube dos Produtores Digitais, por exemplo? Então eu posso fazer uma oferta diferente. Então você alternar entre... Porque as pessoas acham que só tem uma única opção. Ah, eu ofereci um produto mais caro e depois eu ofereci um mais barato. Não. Às vezes as pessoas não compraram o teu produto não porque elas não têm o dinheiro para comprar. Elas têm o dinheiro para comprar, mas elas não se interessaram por aquela proposta em específico que você ofereceu. Então às vezes você só precisa de uma proposta nova que se mantém o mesmo ticket. E aí, bum! Você tem um resultado muito melhor. E aí entra a estratégia então dos quatro tipos de produtos. Conteúdo, processo, orientação e acompanhamento. E é isso que eu quero mostrar para vocês como que você vende cada uma delas. Pelo menos a visão geral de como que você deveria se concentrar para vender cada um desses produtos. Vamos falar de produto de conteúdo. Produto de conteúdo são esses meus produtos aqui. Kit de autoridade online, projeto consultor digital, anúncios lucrativos, e-mails lucrativos, palestras lucrativas, venda irresistível, funil automático. Porque o foco desse treinamento está em apresentar um conceito novo. Uma informação nova. Algo que gere curiosidade nas pessoas. Algo que gere o interesse das pessoas. No sentido de falar o seguinte, tá, eu preciso montar um kit de autoridade. Como que eu faço isso? O que de fato é um kit de autoridade? Então aqui eu estou vendendo uma espécie de método. Apesar de ter processos internos, eu estou me concentrando em apresentar para essas pessoas um conteúdo novo. Então, por exemplo, a estratégia para vender esse tipo de produto envolve principalmente algo de promessa em termos de método. Então, aqui eu vou falar, faça com que o teu nome seja respeitado na sua área de atuação, usando o poder do kit de autoridade online. Então aqui a minha promessa, a promessa desse produto, a oferta direta envolve esse produto, esse kit, vai te ajudar a transformar o teu nome em uma autoridade. Então nesse caso aqui específico, a promessa é eu vou te revelar um conteúdo que vai te ajudar a transformar o seu nome em uma autoridade. Então aqui é conteúdo, o foco está no conteúdo. Vamos pegar aqui o funil automático com o e-book. Vamos começar pelo próprio nome. Eu não estou prometendo que eu vou revelar nada de novo. Eu estou dizendo que, bom, eu tenho um treinamento que eu vou te mostrar os processos para você escrever um e-book. Então eu começo, módulo 1, eu vou te ensinar a estratégia. 2, como escrever o e-book. 3, como criar carta de vendas. 4, como escrever e-mails para vender o seu e-book. Então o meu foco aqui está em vender um processo. Vou vender um processo de 4 etapas. 1, 2, 3, 4. Aqui já é um treinamento de 2, 9, 7. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui para mostrar. Oferta direta. Então nesse caso, ou você vai mandar um vídeo de vendas, ou você vai mandar um anúncio para a pessoa chegar na página, ou você faz um conteúdo, mais um upsell na página de obrigado, ou dentro da própria página. Então, por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu voltar aqui para o poderoso. Eu tenho um vídeo de 20 minutos. Ok, beleza. Aqui é o Nathanael. Papel e caneta na mão e tal. Cara, deixa eu te falar um negócio. A autoridade é um negócio muito importante para você e tal, tal, tal. Mas tem um jeito certo de fazer autoridade, tem um jeito errado de você construir autoridade. Então assim, esse kit funciona, aqui blá, 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 e aí eu venho no kit de autoridade. Nesse caso, existe uma peça de conteúdo que tem uma técnica para você utilizar isso, tem uma estratégia para você fazer isso, obviamente, e depois eu faço uma oferta direta. Mas, tudo está em uma única página. Eu não preciso que a pessoa se cadastre, se cadastre para um webinar ao vivo, eu não preciso que ela participe de uma live comigo, eu só preciso que ela veja essa página. Ou, que eu chame essa pessoa para baixar um conteúdo, e na página de obrigado eu ofereço. Então é assim que você vende produtos de R$47, R$97, R$197. Você foca no conteúdo, você foca na oportunidade, e faz a oferta. Beleza? Vamos voltar aqui para processos. Processo, é palestra, mais oferta. Quando você vai vender um treinamento que você quer focar muito nos processos, você vai focar, obviamente, também na oferta direta, mas você pode chegar, por exemplo, nesse aqui, eu gosto. Esse aqui, ele tem uma pegada, que no caso é o projeto consultor digital, eu falo sobre fecha contratos de R$1.500 por mês, aqui eu tenho uma palestra, que eu vou falar, vou contar um pouco da minha história e tudo mais, etc, 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 blá, 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 mas eu começo a detalhar como que a pessoa vai conseguir fechar o primeiro. Olha aqui, primeiro, você vai usar a lei do posicionamento, dois, você vai usar a lei disso, três, você vai usar a lei disso, quatro, você vai fazer isso aqui, cinco, você vai fazer isso aqui, seis, você vai fazer isso aqui. Eu vou detalhando para a pessoa exatamente o que ela precisa fazer, que passos que ela precisa dar, que sequência ela precisa seguir. E eu posso colocar uma escassez contextual, se você comprar agora, você leva esse bônus, se você comprar agora, está com esse desconto. Óbvio, eu estou passando aqui uma visão geral desse processo, tá? eu estou dando uma pincelada no que é conteúdo, como é que você vende conteúdo, um treinamento de R$47,97, como é que você vende um processo, treinamentos aí R$297, R$497, mais ou menos até R$1.000, como é que você vende orientação, produto entre R$1.000 e R$5, produto de acompanhamento de R$10,000, R$15.000. Por quê? Tem muitas pessoas que para tentar vender um produto de R$47, fica fazendo live, não precisa fazer live. Fica fazendo um monte de vídeo de conteúdo, não precisa. Você faz uma palestra, uma oferta, oferta direta. Tem pessoas que vão fazer mini treinamento para vender três vídeos, meu Deus, para vender um produto de R$47, não precisa. Da mesma forma, algumas pessoas querem vender um produto aí de R$497, também faz toda uma parafernália, faz lançamento, faz não sei o que, faz grupo e tal, não sei o que, bababá. Eu acho que é uma bala de canhão para matar formiga. Você pode simplesmente vender com muito mais lucro, fazer um negócio mais direto, fazer um negócio muito mais... Tá, 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 tá. Porque é processo. O processo é mais fácil de entender. Quando que entra conteúdo, mini treinamento, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, etc? Em um produto de R$1.000 a R$5.000, que você queira fazer uma escassez extrema. Só que eu gosto de fazer isso semanalmente, porque você pode ficar alternando. Então, quando você vai colocar um bônus de um evento presencial, por exemplo, ou você vai colocar algum tipo de bônus, aqui sim, vale a pena você fazer o mini treinamento, você convidar para um webinar ao vivo com data marcada, você criar uma sequência de webinar gravado, você fazer o que eu chamo da série de lições, você gravar um vídeo tutorial, que é o que eu estou fazendo agora nesse vídeo. É um vídeo onde você apresenta a visão geral, vai tutoriando, né, mostrando cada um dos elementos, depois você faz uma oferta do todo, isso é que vale a pena. Agora, você gravar um vídeo de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, para vender um produto de R$500, muitas vezes você só atrapalha. Porque nesse caso, esse vídeo aqui já está com 21 minutos. Meus parabéns para você que está me acompanhando até agora. Isso mostra que você está sério, dedicado, realmente focado nos seus resultados. Mas o ponto chave é, quando você que está aqui agora, por mais que você esteja aprendendo, por mais que você esteja obtendo informações relevantes, o teu foco não é sair estudando e fazendo sozinho. Você já está no momento que você considera que orientação é algo importante. Então, por mais que eu chegue aqui para você e fale, olha, isso aqui você vende assim, isso aqui você vende aqui. provavelmente você já está no momento que você fala, tudo bem, eu entendi, mas qual era o modelo que você sugere para mim? No meu caso, com a minha experiência, qual que você acha que deve ser o produto que eu deveria vender agora? Então, são pessoas que já tem uma necessidade nesse momento agora de uma orientação, de um direcionamento, de uma visão mais de mentor. E são com esse tipo de pessoa que eu me concentro em conversar. Por isso que tem pessoas que se deleitam com os meus conteúdos. Nossa, cara, com o teu conteúdo, meu Deus, eu descobri, eu entendi. Ótimo. Mas, a gente sabe que não adianta simplesmente você ter acesso a esse mapa mental aqui se você não tem a segurança dos seus próximos passos, você não adapta isso para você. Então, no teu caso, venda como eu vendo. Vai lá, usa uma campanha, faz uma estrutura, faz uma estratégia para você vender dessa maneira mais organizada. Deixa eu voltar agora aqui para o meu para a minha vitrine. Então, aqui ó, os meus produtos, ó, escola de mentores, copywriter da SX, mesh da monetização, gerador de conteúdo lucrativo, clubes produtores digitais, formação de copywriters, modelo de negócios premium, expert menos online. Eu não ouso tentar vender esse produto sem antes preparar a pessoa de alguma forma. Por quê? Porque vai converter bem menos. Eu preciso preparar as pessoas, eu preciso engajar as pessoas, eu preciso que elas estejam realmente prontas para dar esse próximo passo. Uma vez que elas estão prontas ou minimamente preparadas, engajadas para falar assim, nossa, é isso que eu preciso, caramba, é isso que eu quero. Bum, a oferta entra. Então, esse tipo de produto aqui exige, no mínimo, uma semana de trabalho. Onde eu posso, por exemplo, segunda, terça, quarta, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, quinta, sexta, sábado, domingo, oferta, 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 oferta. Na outra segunda, palestra, 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 oferta, oferta, oferta. Na outra semana, convite, 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 aula ao vivo, oferta, oferta, oferta. Na outra semana, lição 1, lição 2, lição 3, oferta, oferta, oferta. Posso passar 3, 4 semanas vendendo. Entender essa sequência das campanhas e das ofertas é o que vai fazer você lucrar muito mais, é o que vai fazer você ter esse resultado que eu mostrei aqui. Você vai ter novos leads porque cada campanha que você cria, acompanha o meu raciocínio, preste atenção no que eu estou te falando para você ter resultados ainda esse ano. Concorda comigo que no momento em que você tiver uma ideia para uma nova palestra, você pode construir lista com essa palestra? Sim ou não? Sim! Então, todas as semanas que você está criando campanhas para vender para quem já te acompanha, ao mesmo tempo, essa campanha serve para gerar novos leads de pessoas que não te conhecem. Então, quando eu faço campanhas semanais para vender os meus produtos, ao mesmo tempo eu estou monetizando a minha lista, estou construindo uma lista de e-mails e estou preparando campanhas que futuramente eu posso simplesmente repetir porque elas já estão prontas. Ou seja, você vai passar um ciclo criando campanhas e depois você pode passar um ciclo repetindo essas campanhas e automatizando essas campanhas. Voilá! E para finalizar, vamos falar aqui de acompanhamento, que é vender mentoria, grupo de negócio, mastermind, etc, etc. Nesse caso, é proposta. Proposta e aplicação. mastermind, grupo de negócio não é para você ficar dando dicas e depois tentar vender. É você falar, contextualizar com a tua audiência que já está conversando com você. Chega um dado momento e você fala, deixa eu te falar uma coisa, você sabia que eu tenho esse grupo? Dá uma olhada nesse grupo. Pronto. É convite. Você convida as pessoas para analisar a tua proposta e deixa que elas vejam a proposta. Pronto, essa é a proposta, esse é o valor, essa é a proposta, esse é o valor. Beleza. Deixa que as pessoas vejam a tua proposta, porque quando que elas estão sendo preparadas para comprar o teu produto? Quando você está executando tuas campanhas semanais, quando você já está vendendo, elas já te conhecem, já são teus alunos. Você não precisa fazer um webinar para tentar vender, nem mesmo um evento presencial. Antigamente, achava-se que não, para vender um grupo de negócios, um mastermind, etc, tem que fazer um evento, colocar lá um monte de pessoas, coloca a aplicação e aquela galera vai. Não. Hoje, mais de 80% das pessoas que estão no meu grupo de mastermind sequer foram para qualquer um dos meus eventos presenciais. Outros sequer compraram qualquer um dos meus produtos. Eles simplesmente me acompanhavam, eles viram a proposta e falavam, eu tenho interesse no que esse cara tem para me dizer. O que eu estou dizendo é, muitos dos meus alunos que estão nos meus grupos, eles nunca compraram nada disso, nada disso, nada disso, nada disso, nada disso, nunca compraram nada, 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 nada disso aqui. Eles simplesmente viram a proposta e falam, me interessa o que esse cara fala, eu gosto do modelo dele, eles querem orientação. Beleza? Show de bola? E aqui, obviamente, tem um imã oficial que eu uso, que é um imã para gerar leads com a parte da copy. Tem os meus livros físicos, que é uma estratégia crucial para quem quer ser respeitado como produtor digital. Livros digitais, altamente lucrativo, vender e-book, ao contrário do que as pessoas acham. Dá dinheiro vender e-book? Cara, dá dinheiro sim, principalmente se você sabe transformar isso aqui em um funil de vendas. Mas eu queria só mostrar para vocês essa visão geral de estratégia de vendas para vender todos os dias, esses formatos, esses modelos, essa visão geral de como é que você pode se planejar, de como é que você pode se organizar para ter esse tipo de estratégia, para ter esse tipo de resultado. Combinado? Agora vamos fazer o seguinte, minha proposta para você. Aqui na descrição desse vídeo, tem um link que te leva para o Clube dos Produtores Digitais. O Clube dos Produtores Digitais é o meu programa, uma comunidade anual, ou seja, durante 12 meses você vai participar dessa comunidade, a cada 15 dias você tem acesso a lives, a cada 15 dias você tem acesso a um momento de mentoria, você tem acesso a os processos de como eu crio produtos digitais, você vai ter acesso ao conteúdo que eu ensino falando sobre o modelo de negócio como produtor digital, você vai ter acesso aos templates que a gente usa para as nossas campanhas, para vender os nossos produtos digitais e para mim a coisa mais importante de todas, você vai ter a oportunidade de validar as suas ideias de produtos digitais, de validar os seus próximos passos como produtor digital, seja com relação ao teu posicionamento, seja com relação à abordagem de cópia que você utiliza, seja com relação à tua estratégia de geração de leads, seja com relação à tua estratégia de precificação, tudo que envolve o teu modelo de negócios como produtor digital, essa é a tua oportunidade de fazer parte de uma comunidade onde o grande foco está em criar e vender produtos digitais todos os dias, desenvolver o teu negócio como produtor digital. Aqui abaixo vai ter o link, você vai ter os detalhes de como é o programa, dos valores, forma de pagamento, etc. Durante esses dias a gente está fazendo uma oferta especial que é o que eu chamo da escassez contextual, que é a nossa imersão presencial. Então as inscrições que estão sendo feitas a partir desse vídeo, a partir desses dias que as inscrições estão abertas com essa característica especial, vão ganhar de bônus uma imersão presencial que vai acontecer em São Paulo. Quando você ganha essa imersão presencial são dois dias de imersão onde você tem a oportunidade de, além de ser aluno, além de passar um ano comigo, participar das mentores, etc., você vai ter dois dias de imersão que ela é super, super, super avançada e muito personalizada. É o momento onde a gente realmente vai destrinchando o modelo de negócio do produtor digital e vai avançando nas estratégias, como é que você deixa de ser apenas um produtor e se torna um empresário que vende produtos digitais, uma empresa, uma estrutura realmente sólida e organizada que vende produtos digitais. Então essa é uma oportunidade que eu sei que é clichê falar, é uma oportunidade rara e tudo mais, mas nesse caso eu não tenho outra pra lá pra descrever. É uma oportunidade única porque a imersão ela tem vagas limitadas. Então, Nathanael, eu não vou conseguir participar da imersão. Posso comprar o produto digital assim? Claro que você pode. Nathanael, eu não vou conseguir participar dessa imersão. Gostaria muito. Se você não puder participar dessa imersão, se você comprar, preste atenção, se sim, se você comprar durante essa promoção, você pode participar da nossa próxima imersão. Algumas pessoas não conseguiram participar dessa na última imersão e elas automaticamente foram transguidas pra próxima. Mas eles compraram dentro de um período no qual essa promoção estava validada, estava aberta. Então, se você comprar agora, comprando e já que deixando claro, estou comprando agora, não vou poder participar da próxima imersão, mas eu quero garantir minha vaga. Isso vai ser um ponto muito importante pra você. Todas as datas, o calendário e tudo mais, a gente sempre divulga no nosso grupo, na nossa comunidade. A gente apresenta opções lá pras pessoas, a gente mostra o nosso calendário e a gente ajuda os nossos alunos a tomarem a melhor decisão. Então, o próximo passo agora mais importante é você tomar a decisão de avançar no sentido de criar um negócio como um produtor digital. Aqui abaixo vão ter dois links. O primeiro link já te leva direto pra página de venda. Natanel, eu tô pronto, quero começar nesse grupo. O segundo link vai levar pra conversar com a nossa equipe via WhatsApp. Natanel, eu preciso tirar algumas dúvidas, eu preciso ter certeza de alguns pontos, eu preciso ver se eu entendi exatamente qual que é a proposta. Você vai conversar com a nossa equipe, a nossa equipe tá aqui pra te ajudar a tomar a sua decisão. Não é uma equipe de vendas, não é uma equipe que vai tentar empurrar o produto goela abaixo, até porque, como você sabe, nós temos muitos produtos. Então, talvez você fale, eu me interessei muito pela proposta, mas eu acho que, será que é isso mesmo que eu preciso agora? Então, às vezes a equipe vai te direcionar para um outro programa, para uma outra opção. Não sei. Às vezes, a equipe vai simplesmente tirar as tuas dúvidas. Mas, não perca essa oportunidade de ter a conversa com um especialista que vai conhecer o teu bastidor, os teus cenários, o teu momento e vai te dar o melhor próximo passo. O meu papel aqui é apresentar para vocês essa oportunidade, detalhar esse contexto, detalhar esse universo e agora, daqui em diante, é com você conversando com a minha equipe, tomando a sua melhor decisão, dando o próximo passo para você entrar nesse grupo, nessa comunidade, nesse clube de quem cria e vende produtos digitais desenhados para vender todos os dias com lucro, segurança e previsibilidade. Combinado? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. E é isso. Um grande abraço para vocês. Fica com Deus. Te vejo do lado de dentro do Clube dos Produtores Digitais. Valeu. Tchau, tchau. Fui.